Há 11 anos, um presidente brasileiro não fazia uma viagem oficial ao Japão. John Temer quer reaproximar o Brasil do país asiático, conquistar novos mercados e recuperar a confiança dos japoneses. Em Tóquio, ministros brasileiros apresentaram aos investidores as mudanças do cenário político e econômico. Essas visitas servem para que o presidente Temer e os ministros mostrem que nós estamos mudando, que nós temos um foco, esse foco é resolver a crise econômica e temos uma meta que é buscar o equilíbrio fiscal, tornar as contas públicas mais saudáveis para criar um ambiente favorável ao crescimento e à geração de emprego. Os ministros também apresentaram aos japoneses os projetos para concessão em áreas como exploração de gás e petróleo, mineração, usinas hidrelétricas e companhias energéticas. Para o governo, o Brasil precisa de recursos da iniciativa privada para melhorar a infraestrutura. Cada vez mais o Brasil cresce na área da produção agrícola de grandes comodos e tem a necessidade que essas mercadorias transitem de caminhão, de trens, de barcaças, de navios até chegarem em seus destinos finais. Então, a nossa ideia é dizer que uma vez um concessionário, uma vez alguém que faz um empreendimento, nós temos a carga suficiente para ser transportado. Portanto, não vejo grandes problemas de uma segurança ao investidor de que uma vez feito esse investimento, que ele tenha retorno desde que ele tenha a segurança jurídica de poder fazer esse empreendimento no Brasil. Aumentar a presença de produtos brasileiros no Japão é outra meta do Brasil. Além de soja, milho, algodão e aves, o governo quer exportar também frutas e carne in natura. Essas negociações não são tarifárias, são negociações de problemas sanitários ou fitos sanitários, de reconhecimento dos dois sistemas, do japonês com o do brasileiro. E uma vez resolvido isso, eu penso que ainda esse ano de 2016 e até meados de 2017, o Brasil já tenha condições não só de aumentar a sua parte de exportação da parte de frutas, mas também de carne in natura, principalmente de bovinos. No fim do dia, aqui em Tóquio, o presidente Michel Temer conversou com os jornalistas brasileiros. Ele, que já havia concedido entrevistas à imprensa japonesa, falou sobre o que representa a viagem ao país. Temer lembrou que a visita ocorre menos de dois meses depois de ser efetivado no cargo, o que, segundo ele, revela a importância do Japão para o governo. O que eu pretendo trazer é exatamente este, digamos, vou chamar assim de recomeço do nosso país, que se baseia fundamentalmente na ideia do diálogo. Se eu tivesse uma palavra-chave para o governo, eu diria que a palavra é diálogo. O presidente afirmou ainda que quer universalizar as relações do Brasil para atrair os investimentos. Ao levar o investimento estrangeiro para lá, juntamente com o investimento do capital nacional, nós queremos preservar os contratos, queremos dar segurança jurídica e revelar também com as nossas viagens, como já fizemos algumas, a plenitude da estabilidade institucional no nosso país.